Faz tanto tempo que a gente não se vê Nem sei mais como falar com você Não estou dizendo que preciso do seu amor Mas de vez em quando a saudade me trazou Me diga, você se lembra de mim? Pois eu me lembro bem de você E tudo que já disse sobre mim Está guardado por todo o caminho que conseguiu Me diga Vai, no já eu quero ver esse lugar inteiro pulando Cês entenderam? Vai Porque eu queria falar com você Um, dois, três, já Com você Com você Nem me lembro mais Como puxar assunto Mas queria escutar Eu estou bem sem você Mas seria tão bom Se pudesse te ver Me diga Dá pra fazer de novo? Só que dessa vez mais bonito Quero mais pessoas pulando, vai Porque eu queria falar com você Um, dois, três, vai Não vou ser Não vou ser Não vou ser Não vou ser Valeu, Angar Valeu, Angar!